Continuando aqui o nosso vídeo, pessoal Vamos ver aqui o preço direitinho do comando Ah? Achei que é mais bonito Agora para entrar é na dureza, não tem estrigo A Trailblazer era mais espaçada Maior, pois é Tem chassi, né? Tem... É, leve o preto É... Aí, pai Está ali, ó, o preto, ó Tem um carregador de celular aqui, ó Um carregador de celular Ele deita mais, ó Espera aí Ele deita mais aqui, ó Ah... É, a Trailblazer é melhor, mas... E esse acento ele não deita, né? Que nem a Trailblazer, o do meio Ah... A Trailblazer deita todos Ele é que não deita Como é que é fácil? Você está segurando aqui? Vai, empurra, só empurrar, né? Ou tem que bater lá e... Eita, peraí Uma coisa que se complica com o meu bucho Ah... Você levanta lá, ó Empurra Disseram na propaganda que era um espaço enorme Está sem... Está sem bateria esse daqui Levante Vai levantar Levanta 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 Aqui, ó A cara empurra com o pé aqui, ó Para trás Puxa o pino Para trás com a rodinha, tira Deixa eu descer Olha isso, como é que é para descer aqui As portas abrem bem Olha aqui, ó Olha aqui, pai, ó Aí deita mais, ó Eu não vou andar no final, né? Na traseira Só... Harman Kardan Nunca sei falar esses nomes Som de mar Renegade é mais bonito Não acha não? É, não vou andar no final do banco, mas... É... Trailblazer é mais, viu? O preto Pena que... Não sei se a câmera mostra ele para vocês Para só ver É... É... Vou chamar ela aqui O vendedor O vendedor O vendedor Fiz um test drive com uma menina, mas ela não vende não, não? Só que não tinha mandado Ali, ali, ali Foi com a lista, né? Vou chamar o vendedor para o senhor O senhor sabe que já tem um governador lhe atendendo ou ainda não? Não, eu vim fazer a revisão do Renegade e fiz o test drive Ah, maravilhoso Só me pedir uma provisência É ela que vende não, não? Não é ela que vende não, não? Não é ela que vende não, não? Não, a Alice é só assistente, mas o Edson vai levar a porra Tá? Se quer que você manda Comanda, acabei de fazer o test drive com a Alice Certo Tem um canal no Youtube, os clientes gostar, os inscritos Compa O que você precisa? Qual é o teu nome? Ederson Acabei de fazer Ederson Ederson Tudo bom? É vendedor, pai Montei a vista mesmo Comanda Rapaz, eu tenho que ver com o nosso vendedor Mas o que seria a versão top É Vocês querem a pronta entrega ou o pedido para a CNPJ? CNPJ é melhor, né? É, CNPJ tem um desconto de pau Quem que está em atendimento com o senhor? Ninguém Só verificar Como é o nome do senhor? Eu estou reneguendo e estou fazendo a revisão Eu sou lá de Kixadá Aí fiz um test drive com a Alice Então pronto Vamos tentar ele mostrar Tá cheio lindo e preto, viu? É bonito Essa é a versão mais top É a versão Wolverine Wolverine, é Ela vem com... Você queria diesel ou flex? Diesel Essa é a versão diesel Lançaram de 270 e já dá 250 É, está 293,990 Quantos por cento a PCD? Com a CNPJ, produtor rural, são 8% de desconto Daí mede aí 18 mil de desconto Tá taxa zero não? Oi? É não Não, nem taxa zero não Não tem taxa zero Não tem taxa zero Porque você já tem o desconto que faz 100PJ não faz nada 100PJ não faz nada Menor preço, produtor 100PJ, né? 100PJ? Posso ver aí com o meu gerente Vê aí o menor Acho que eu posso ver aí o que ele consegue A área é 19, hein? É 19, prédio nas 4 rodas Você escolhe a cor do interior e a cor do exterior do carro Por exemplo, no interior da OVNI Ah, tem branca, né? Tem cinza e tem preto Tem o Shoei e tem o marrom Que é isso? Ele no branco É Aí tem mais preto que esse? Não, aí tem... O preto só vem na limite Ah Esse só vem ou Shoei ou marrom Que é isso? Shoei ou não? Shoei Shoei Seu ouro aqui ficou lindo Ou cinza Ou esse marrom Ele tem um ajuste de lombar, né? Tem ajuste de lombar Com oito posição O som de rádio no carda Tem um ajuste de lombar aí, uma massagem Infelizmente, o prazo dessa versão para entrega é só em junho 31% Só entrega em junho Só em junho A ponta entrega eu tenho mais uma versão abaixo dessa Não é a top É a linda, pessoal Deezer também Deezer também Nessa cor, só que com banco Shoei, cinza Já tá aí, ó Essa... Ela não tá aqui em cima Tá no stock Ela vai a 280,990 Só anda de direito Pega no volante Sente aqui? Dá uma voltinha Vai sentir... Vai ver o menor preço? Vai falar com o gerente O menor mesmo Olha, vejo Mais cena é para pedido É É De fato Eu vejo que ele consegue mais um... 1% de desconto aí, com licença Hã? Muito boa Muito boa Ele tem uma outra aí que é uma versão a menos Só o teto do celular que perde É, não vem teto É Esse banco não é elétrico É? É Não vem elétrico Não é só o raro marcado Não é só o raro marcado O ar é 18 O ar é 18 O acabamento aqui é em plástico Esse bicho é preto É preto Esse bicho é preto pintado igual ao Renegade É Esse bicho aqui é pintado, preto Plástico O senhor vai botar o seu na negociação? Tem um Renegade Entende? Colocar ele na... Tem um Renegade diesel Mas pretende colocar ele na troca? Entende Quer avaliar ele? É Tá com a chave do documento dele? Tá fazendo revisão lá em baixo Ainda tá fazendo Ainda não terminou o serviço dele não Não Já tem quanto tempo vai terminar lá o serviço a dizer? Que aí a gente poderia avaliar ele depois que terminar o serviço Chegou agora? Quanto é que tá esse ponto? Esse aqui é o Puntas Quanto? Esse aqui é diesel também? Sim Ele parte de 212, 960 O mais top, o que pede tudo O mais top com tudo Aí você teria que montar o Aline Que é aquela versão ali Ela não vem opcional de fábrica, o teto Ela não vem o teto, né? Igual ao comando Oi? Quanto é o Renegade na roca? O roca tá 180,990 Hã? É o mesmo desses 5 bancos? É o mesmo do outro aqui? É Mesmo multimídia Só que esse tem mais tecnologia do que esse, né? Renegade tá 189? 180,990 Cadê a Trio Rock? Renegade 180,990 E também o tempo de demanda é menor Esse aqui já não freia só, né? Oi? Já não freia só Tem o mesmo sistema do comando, né? Mas você pode montar naquela Mas já freia só naquela? Você pode colocar como opcional high-tech Então o serviço de freio automático 212,990 212,990 Esse é flex? Esse é flex Essa aí é flex, mas é o mesmo motor Só desconto Mas a carroceia é a mesma Algum desses de entrega tem anterior branco, não? Oi? Algum desses aí de entrega não tem Aqui, ó Esse preto Esse... Tá aberto, ele? Ah não, mas eu posso pegar um de fábrica Isso é Cai por favor, pai Um com o interior branco, pai, ó Lindo Com o interior branco Com o couro branco, ó Eu tenho um igual a essa Só pronta entrega Nossa amiga Esse aqui tá pronta entrega Entrega na hora A encrenca... A mulher disse que perde a graça Mas... Isso é normal Esse aqui tá bom que não arranha, hein? É Teto solar, se for ver Eu queria ter muito, mas... É, mas não vem O freio solta bem É só o som até É só o rosto do tempo É, o ar é esse O ar é desumido O ar diminui, mas o perfil aumenta, não é? É Mesmo caso da 3-robs É, até melhor mesmo Aqui, automático, isso não é no pé Não, não é isso tudo É, é na rabo do botão É, na rabo também tem um controle A rabo e... 4-7 do ar e... Ah, esse aqui, Jacinto Tem ponte de entrega Olha, é preto esse aqui, não é pintado A Ovlin duzentos e noventa e três, novecentos e noventa Duzentos e noventa e três é aquele completo Vai ver o menor preço lá dentro Eu vejo agora aí E vai ver o preço do nosso Renegade que recebe Pronto Quer um café? Quer café, né pai? Vamos pegar aqui Quer café, né? Quer café, né? Eu tô com um sentimento... Esse carro tá lindo Mas eu tô com um sentimento no Renegade ainda, pessoal Mas luxo é luxo, né? Dirigição, hotelona, fantástica Câmara de refontar O Renegade é lindo demais, viu? Olha isso Olha isso, 180 o Trevok Já vamos ganhar chave de presença, teto solar Pegaria uma corzinha branca ou vinho Não sei, viu pessoal? É lindo O Compass é um belo carro, mas ainda tô com... Ah, tem dois canos Tá nem outro Renegade Olha só, limita de dois canos, né? Seara tá bonito A gente vai perder o quê aí? Esse aqui tem a tomadinha de casa ainda Não tem a regulagem de ar, né? Tem um teto Aí o banquinho já é do Renegade Né? Só que do Renegade não tem esse bicho aqui no meio Só uma regulagem, né? O comando ele tem duas Tô nem filmando a manutenção do Jeep, viu? Nem comentei sobre a água do radiador e as coisas Bora ver se o porta-sol do comando é diferente Não sei, galera É isso aí, eu vou bater a cabeça aqui no teto Lá atrás eu não ando O couro é todo no suede, ó Topíssimo Ó Aqui é couro, aqui é couro e aqui tem um veludo Deixa eu ir lá onde eles estão, encrenca aí o pai Esse comando é preto, tá demais, gente Esse comando é preto, tá demais, gente 30 dias 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 Limitante Tô com uma coisa aqui na cabeça que eles disseram que era o maior espaço do mundo, o banco traseiro Trailblaze é muito maior Chassi, né? Vamos, cara, esse preto aqui tá lindo demais Pelo amor de Deus Minha Nossa Senhora, olha isso Deixa eu ver se eu tirou a foto dele aqui Deixa eu ver se eu tirou a foto dele aqui O banco do meio ali já é preto Eu vou abrir, mas não pode entrar dentro Tá bom Porque é de cliente, tá? Tá bom Mas vou pegar a chave dele Por favor, beijo Só ver o tom da cor melhor Não, não, tranquilo Aqui não mesmo? O que é de cliente? Não, não, não Eu vou pegar a linha de produto, tá? Quero roubar a nossa unilha de produto Tá bom Tchau aí, pode te abrir, tá? Não, não Não, não Não, obrigado Ele não vai comprar não, o pai tá só... só vendo qual é, né mas tá no clima que a gente vai comprar mas vai estragar esse negócio aí o que? a entregação em janeiro vamos ver eu vou pedir o preto de novo se eu fosse pedir, né vamos ver uns cromados esse aqui eu nem sabia que era cromado pra você ver como o preto ele detalha mais enfim, tá aí pessoal tô doido pra filmar lá embaixo a manutenção do nosso jipe, né ver trocando óleo filmar lá o cipriano a suspensão e o motor é a mesma força do Compass no Renegade você sente que é um pouquinho mais esperto 3% uns 3% mais esperto o espaço traseiro é isso aí pra entrar é isso aí, bate a cabeça ali, né aí o resto topíssimo, câmera, tela tela da computadora de bordo e a outra da multimídia fantástico o carro é sensacional aro 19 outra coisa que eu senti falta eu acho que não faz esse banco do meio e ele não fica plano também que nem o outro, né a trailblazer você deita todos fica um piso de uma de uma picape praticamente praticamente um piso, né eu armava a cama dentro deitava e aqui parece que o banco traseiro deita assim e empurra pra frente não sei se ele deita todo é isso aí galera a gente se vê no próximo vídeo espero que tenha gostado esse aí foi o Jeep Comander aço escovado cromados não gosto desse limpadorzinho pequeno que não levanta assim mas é o que é o que cabe, né destaque de freio antena de barbatana de tubarão antes de finalizar vamos ver aqui continua o suede preto aqui deixa eu só ver aqui deixa eu só pegar aqui nele o outro parece que é suede aqui também esse aqui não é? o outro parece que é suede aqui é suede, esse não é só vem suede no painel eu achei um esse é o mais claro esse é o mais claro pensei que era um branquinho é meio segue pouca gente é um pouquinho estranho não é o branquinho não acho aquele lá é bonito mesmo é ali é o marrom é já falei aqui com o meu gerente porque eu só esperando responder que ele também não vale a pena eu li no outro banco mesmo que tem um suede aqui e a cor não suja e uma coisa estranha que embaça não sei não é branco, né é tá bom ele é um cinza e esse aqui abre na chave é ele abre na chave duas vezes essa é a chave tá esse banco traseiro ele não planeia não como assim? o do meio aí é planeia sim ele vai pra lá não, mas planeia assim que nem esse fica assim deixa eu ver que ele ele deita e corre, né fica assim é é quer saber aí se ele deita todo deixa eu ver não é lá de baixo não que ele deita tem que voltar todo vai vai ou é só no final ou é só com todos deitados alguma coisa, né se deitar mais eu vou gostar, viu se conseguir fazer ele aí eu vou gostar mais ainda é o gerente tá dando o menor preço aí tem certeza que ele deita? tem certeza que ele deita? tem certeza que ele deita tem que deitar o do test drive tem alguma coisa atrapalhando que a trama não tá passando pronto ah, agora eu gostei mais um pouco ele deita, Jéssica todo mas eu 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 mexo nesse carro de ponta a ponta se aí aqui, será que ele corre pra emendar isso? ele quer ir de marra, tá bom, né tá dizendo, será que ele corre pra emendar aqui? não pode não esse daqui é esse daqui não anda não ah você quer botar pra trás? é posso? ah rapaz achava que era se ele puxava, entendeu? é isso mesmo ó, rapaz deita todo o dinheiro deixa eu ver o outro lado só pra só a travazinha puxa pra frente, pro lado como? puxa assim puxa, segura a travazinha pai porque só não tem uma travazinha aqui que ele vai e volta não é todo pra frente não o banco tem que estar peraí puxa a travazinha tá puxado tá segurado tem uma travazinha que está atrapalhando acho que é os pernos do isofim puxei o joelho também aqui os dois estão puxados aqui o de baixo peraí deixa eu baixar pronto, os dois estão puxados aqui o de baixo pode soltar é ah, não foi é só uma travazinha e agora pra andar vou puxar aqui tem um trilho bem aí igual o da frente não é igual o banco da frente tem aquele trilho olha pai igual a treblesse tudo deitado quiser levantar quiser levantar é só puxar aí é só porque está encostando aqui tem que ficar encostando um pouquinho mais no trilho vai puxar puxa pronto vamos deixar a casa do homem obrigado vai lá ver o preço de comprar esse esse aqui é 267,990 ele está vendo ele é 293 aí temos porcentagem da CNPJ e está vendo que o gerente é outro preço mais barato estou vendo não estou filmando aqui o botão aperta só pressionar aí aperta é o botãozinho aí só apertar aqui ó pé sai do meio ó agradando aqui o véi valeu cara esperar aqui ah está aí né quer ir para a tua mesa não quer ir para a tua mesa não bora para a mesa dele bora está lá mais silencioso e mais espaço agora sim pessoal valeu que a tua mesa não sabe a tua mesa não não Obrigado.